Salve o amor E tu és o último dos desportistas do Brasil Você é de uma bandeira, seu presente é uma missão Que a coragem é do primeiro, como se pode enfrentar Amor em Portugal Amor em Portugal Amor em Portugal We'll never be the same We'll never be the same We'll never be the same a mutual attraction a mutual attraction Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí